Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, fazer uma apresentação sobre esse livro aqui, do Limon de França, Hermenêutica Jurídica, livro da editora Saraiva de 97, então vou falar um pouco sobre os princípios da hermenêutica jurídica. Bom, primeiro ele dá umas definições, a interpretação da lei segundo Pasquale de Fiore é a operação que tem por fim fixar uma determinada relação jurídica mediante a percepção clara e exata da norma estabelecida pelo legislador. Carlos Maximiliano destaca que a interpretação não se confunde com a hermenêutica. Qual a diferença entre os dois termos? A hermenêutica é a parte da ciência jurídica que tem por objetivo o estudo e a sistematização dos processos utilizados para que a interpretação se realize. Então é como se fossem as regras do jogo para a interpretação. Então enquanto a hermenêutica é especulativa, a interpretação é pragmática, ela quer resolver o caso ali concreto. A hermenêutica é especulativa, são regras para que você faça a interpretação. A interpretação, portanto, é a aplicação das regras da hermenêutica. A hermenêutica tem como objetivo dar razoabilidade, coerência, harmonia, integrando as várias fontes do direito e de seus princípios. A hermenêutica jurídica, esse termo, vem do grego, que significava o deus Hermes, remete ao deus Hermes, que era quem tinha a prerrogativa de interpretar tudo aquilo que o ser humano não era capaz de interpretar. Então, dito de uma maneira mais simples, citando aí Carlos Maximiliano, a hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar. Então, tanto a hermenêutica como a interpretação da lei não se deve restringir aos estritos termos da lei, mas ao direito que temos que nos endereçar, aquilo que o legislador algumas vezes não consegue manifestar com a interpretação, com a necessária clareza e segurança. Então, esse é o papel da interpretação da lei. Quanto ao agente, você tem a interpretação que é pública e a privada. A pública é a que é dada pelos órgãos do poder público, seja o legislativo, executivo e o judiciário. A interpretação judicial é conferida pelo judiciário, a administrativa pelos órgãos do poder público executivo. E tem também a interpretação privada, que são os comentários dados por técnicos da lei. Então, interpretação é uma prerrogativa apenas dos juízes? Não. Essa é a interpretação judicial. Mas se você tem um texto, um texto da lei, você consegue entender algum sentido dali, você fez uma interpretação. Quanto à natureza da interpretação. Bom, nós temos, ele, Limões de França, define quatro naturezas, né? A natureza gramatical, a lógica, a histórica e a sistemática, né? A gramatical, ela leva em conta o significado das palavras, tá? Isso é insuficiente para uma conclusão, tá? A lógica, ela busca conexões do texto legal, pra você chegar à interpretação daquele texto. A histórica leva em conta as condições do meio e o momento da elaboração da lei, bem como as causas pretéritas que orientaram o legislador. E a interpretação sistemática é aquela que analisa a lei do dispositivo legal ao qual pertence buscando o caráter geral da lei. Então, o título, o livro, o parágrafo onde o preceito se encontra deve ser entendido nesse sentido tecnológico e jurídico, em que os termos são empregados no diploma. Então, muito cuidado com os termos, né? Um termo, ele é usado sistematicamente na lei. Então, tem um significado princípio, um significado definido, né? Quanto à extensão da interpretação, ela pode ser declarativa, extensiva ou restritiva. Extensiva é quando o enunciado da lei coincide com aquele que à primeira vista indica as expressões do dispositivo. É o tipo normal de interpretação. É a declarativa. A extensiva é aquela interpretação ampliativa. A fórmula legal é menos ampla do que a interpretação deduzida. É aquela que adapta a intenção de quem fez a norma, as novas exigências e a realidade social. E a extensão restritiva é a interpretação mais restrita. Ou seja, o legislador usou expressões mais amplas do que o seu pensamento. Na interpretação das leis fiscais, por exemplo, elas devem ter uma interpretação restritiva. E, em caso de dúvida, deve beneficiar o erário público. Ou seja, a tendência é a de restringir os direitos dos contribuintes. Sistemas interpretativos. Ele define três. O dogmático, o histórico, evolutivo e a livre pesquisa, ou livre formação do direito. Bom, o dogmático, o exegético, o jurídico tradicional. Esse é o primeiro sistema interpretativo. O segundo é o sistema evolutivo. Isso remete a um jurista, o Savigne, que fala de um certo historicismo jurídico. Carlos Maximiliano também segue essa linha. E o da livre pesquisa, que é o reconhecimento de outras fontes, como os costumes e os princípios gerais do direito. Clóvis Vácuo, ele diz assim, a aplicação da lei seguirá a marcha dos fenômenos sociais, receberá continuamente vida e inspiração do meio ambiente e poderá produzir a maior soma de energia jurídica. Então, veja, não estamos no sistema dogmático, não estamos no sistema histórico evolutivo. Estamos no sistema de livre pesquisa. Então, aberto a novas interpretações. Bom, o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, ele é o que confere a lei de introdução às normas do direito brasileiro. A redação foi dada pela Lei 12.376, de 2010. Ela, lá no artigo 4, ela diz o seguinte, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. No artigo 5, diz o seguinte, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, regras da interpretação, hermenêutica. Ele define, então, o Limonges, três regras aí. As regras que ele chama legais, as científicas e as da jurisprudência. Então, aí vem algumas regras, né? Então, ele vai citar alguns juristas. Carlos Carvalho diz assim, No texto da lei se entende não haver frase ou palavra inútil, supérflua ou sem efeito. Deve-se evitar a supersticiosa observância da lei, que olhando só a letra da lei, destrói a sua intenção. Olha que interessante. Não devemos nos ater à supersticiosa observância da lei, que olhando só a letra da lei, destrói a sua intenção. Seguindo. O que é conforme ao espírito e letra da lei, se compreende na sua disposição. Os textos da mesma lei devem se entender uns pelos outros, de modo que as palavras antecedentes subsequentes, declaram o seu espírito. Devem concordar os espíritos das leis, de modo a torná-los conforme, não contraditórios. Quer dizer, você presume que a lei não é contraditória. As proposições enunciativas ou incidentes da lei não têm a mesma força que as suas decisões. Quando a lei não faz distinção, o intérprete não deve fazê-la. Agora, Washington de Barros. Na interpretação, deve-se sempre preferir a inteligência que faz sentido, a que não faz. Deve-se preferir a inteligência que melhor tenda a tradição do direito. Deve ser afastada a exegésica que conduz ao vago, ao inexplicável, ao contraditório e ao absurdo. Todas as leis excepcionais ou especiais devem ser interpretadas restritivamente. Em matéria fiscal, a interpretação se fará sempre restritivamente. E agora, Limões de França. Ele acrescenta, o ponto de partida para a interpretação será sempre a exegese pura e simples da lei. A clareza é o pressuposto da expressão do direito. Num segundo momento de posse do resultado desta indagação, o intérprete deve reconstruir o pensamento do legislador, servindo-se dos elementos lógico, histórico e sistemático, na utilização das formas suplementares de expressão do direito. Necessário se fará observar a hierarquia prevista na lei, costume, incluindo a jurisprudência e os princípios gerais do direito. E, por fim, a doutrina, o direito comparado. Então, há que se seguir essa hierarquia. Para um questionamento não abordado na lei, Limões de França, ele diz assim, nós teríamos três soluções. A primeira é arquivar aquela solicitação, porque não está prevista na lei. Segunda é remeter ao legislativo para que ele faça uma lei. E terceira é julgar o pedido com base nos recursos supletivos para conhecimento do direito, enumerados em lei e consagrados pela doutrina. Essa é a terceira opção que um intérprete da lei deve assumir. Ou seja, ele vai ter que dar alguma resposta, mesmo presente de alguma lacuna da lei. Meio normal de integração. Meio normal de integração do direito é a aplicação das regras hermenêuticas à interpretação da lei e, posterior, adequação do resultado ao caso concreto. Então, revendo lá o Decreto-Lei 4.657, artigo 4, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, antes de aplicar os modos complementares de externamento da norma jurídica, o intérprete deve recorrer à analogia, isto é, ao raciocínio que partir da solução prevista em lei para certo objeto conclui pela validade da mesma solução para outro objeto semelhante, que não estava previsto. Esgotados os recursos da lei e os da analogia, o das formas suplementares, o uso da analogia aplicada às formas suplementares, o último meio de integração da norma jurídica, já que o magistrado não pode se eximir de julgar, é o uso da equidade. Esse vai ser o último, quando não tem mais outro recurso, que é o princípio de direito natural semelhante e complementar à justiça. Então, falamos um pouco da analogia. Analogia é a aplicação de um princípio jurídico que a lei estabelece para um certo fato a um outro fato, não regulado, mas juristicamente semelhante ao primeiro. A analogia não é fonte do direito positivo, mas é o meio de integração deste. Então, ele vai falar de três conceitos que estão relacionados ali com a analogia, mas que não é exatamente a mesma coisa. Então, a analogia é você estender o que é válido para um certo caso, para um certo caso, a um outro caso que seja similar. Isso é a analogia. A indução é generalizar para todos os casos de mesma natureza, aquilo que é válido para um só deles. Então, tem uma pequena diferença entre indução e analogia. A indução é mais ambiciosa. A interpretação extensiva busca reconstruir a vontade legislativa existente para certa relação jurídica, que só por inexata formulação parece, à primeira vista, excluída, enquanto a analogia está diante de uma lacuna de um caso não previsto e procura superá-la através de casos afins. Então, essa é a diferença da interpretação extensiva e da lacuna. Quer dizer, a interpretação extensiva, a conclusão, a solução está lá, mas tem uma informação inexata da lei. Você tem que procurar acertar a interpretação correta ali. A analogia trabalha com lacunas, ou seja, aquilo não está previsto. Requisitos para aplicação da analogia. Bom, o caso deve ser absolutamente não previsto em lei. Temos que estar diante de uma lacuna. Deve existir pelo menos um elemento de identidade entre o caso previsto e o não previsto. E a identidade entre os dois casos deve atender ao elemento em vista, do qual o legislador formulou a regra que disciplina o caso previsto, constituindo o que o irmão de França vai chamar de a ratio legis. Então, não se aplica a analogia nas leis de caráter criminal, exceto as hipóteses em que a analogia beneficia o réu. E nas leis singulares, de caráter excepcional. Excepcional conforme a opinião comum dos magistrados. Não pode comportar a decisão de semelhante a semelhante, neste caso. Princípios da equidade. Nós vimos lá que é a última alternativa. Então, o uso da equidade não apenas pode estar implícita na lei, como ainda decorre do direito natural. Então, o uso da equidade deve ser aplicado, mesmo que não esteja explicitamente na lei. A equidade supõe a inexistência sobre a matéria, de texto claro e inflexível. Ainda que a respeito do objeto haja determinação legal expressa, a equidade tem lugar, se este for defeituoso ou obscuro, ou simplesmente demasiado geral para abarcar o caso concreto. Averiguada a omissão, defeito ou acentuada a generalidade da lei, cumpre, antes da livre criação da norma equitativa, apelar para as formas complementares de expressão do direito. A construção da regra de equidade não deve ser sentimental ou arbitrária, mas o fruto de uma elaboração científica, em harmonia com o espírito que rege o sistema, especialmente com os princípios que informam o instituto objeto da decisão. Bom, afinal, o que é lei? Lei é um preceito jurídico escrito, emanado pelo poder estatal competente, com caráter de generalidade e obrigatoriedade. Então, ele é um preceito jurídico, ou seja, é um mandamento, isso está relacionado com o conceito de justiça, ele tem que ser escrito, quer dizer, a norma que não é escrita é o que se chama de costume, e tem que ter uma sanção coercitiva. Caso contrário, não pode ser considerada uma norma jurídica. Aqui, o Limões de França cita o Ribas, que ele fala o seguinte, quando uma lei nova é derrogada, em suas principais disposições, derrogada, entende-se que esta derrogação, as disposições secundárias, que emanam das primeiras, do mesmo modo quando só se acha em contradição com algumas disposições parciais da antiga. Não se deve entender que haja abrogação, ou seja, a reerrogação total, e sim uma simples derrogação desta. A abrogação ocorre quando a lei nova substitui a antiga. A derrogação é quando apenas parte da lei antiga permanece em vigor, e outra parte entrou pela lei nova. Então, aí vem umas regras. Se o Instituto é abolido na sua integridade, com o mesmo, desaparecem todas as suas exceções. Se uma regra é abolida e aquilo que constitui a sua antítese é elevada à norma em vigor, então desaparecem por si todas as exceções anteriores. Elas perdem totalmente valor. Se a lei nova se declara absoluta e aplicável a todos os casos, as exceções da lei velha são abolidas. Agora, se uma lei nova não se declara absoluta a todos os casos, daí se infere que com a regra abrogada foram abolidos os seus corolários, mas não as exceções. As exceções permanecem. Se a lei nova repete a regra geral da lei velha, mas ela não faz referência às exceções, não se deve entender, concluir que as exceções foram abolidas. Então, é isso, então. Essas são as principais regras de hermenêutica jurídica na visão de Limonges, França. Muito obrigado. am. Obrigado.